Música Muitas das pessoas que hoje em dia estão em posições de liderança entraram exatamente 5, 10, 15 ou 20 anos atrás como estagiário na Pirelia. O estagiário tem uma responsabilidade muito grande aqui dentro, trabalha muito, não em quantidade, mas em responsabilidade. Os líderes confiam muito nos estagiários aqui dentro, então por isso que a importância de contratar pessoas boas. Música É muito importante também para a gente ter pessoas jovens que tenham ideias novas, inovadoras, que consigam levar a gente a inovar mais, a ter novos projetos, ideias. Então se envolver e conhecer, ter essa atitude, essa iniciativa de se conhecer e se envolver com as pessoas. A principal função de estagiário é aprender os principais conceitos de negócio, como é que uma empresa funciona e poder aplicar isso, seja dentro da Pirelia ou seja depois na carreira. A pessoa tem que ter atitude, olhando para as características que a Pirelia tem, que é de um futuro diferente. Se pensar em novas tecnologias, em novas formas de se fazer o que a gente tem hoje dentro da organização. Então a Pirelia tem diversos processos que hoje podem ser melhorados e aprimorados com o uso da tecnologia e inovação, que o jovem tem muito acesso, tem muita facilidade de encontrar nas redes sociais e também de aprender dentro hoje da própria universidade, que pode incorporar e fazer parte do trabalho dele, da entrega dele também durante o programa de estágio. O que me brilha os olhos, o que me faz vir aqui, é realmente tudo que eu posso desenvolver. O desafio é muito grande, a gente tem muitas oportunidades e a gente consegue desenvolver. A equipe, a gente tem conseguido melhores resultados aí. Eu tive a oportunidade de ver diferentes áreas, conhecer diferentes culturas, diferentes modos de trabalhar, mas sempre com uma cultura global, que é a cultura organizacional que transmite Pirelia em cada uma das oficinas que tem ao redor do mundo. Quanto mais a gente for instigado a melhorar, a trazer coisas novas, melhor é para a nossa organização. A Pirelia foi e é a minha principal escola, né? E me ajudou a formar o profissional que eu sou e a pessoa também. Então realmente pense, se engaje, porque a gente pode ter sucesso e eu sou muito feliz aí na minha carreira e trabalhando aqui. O que eu consigo enxergar é a felicidade das pessoas em trabalhar, é de fazer parte desse grupo, é fazer parte dessa família. Sou muito grato a isso e eu acredito que, tenho certeza que a Pirelia deixa a sua marca. Então realmente venha fazer parte, porque é um ambiente aí de muito trabalho em equipe, objetivo comum e que a gente está para fazer mudanças e trazer novos resultados para a companhia.